Siga a dica e vem comigo! Pessoal, macete de multiplicação por 99. Então, quando você tem um número vezes 99, basta você tirar uma unidade desse, então isso aqui vai dar 33, e pegar esse 33 e subtrair aqui, ó. Então, aqui vai dar 6, aqui vai dar 6. Resultado é 3366. 366, ó, 3.366. Tranquilo a ideia aí? Então, a gente consegue fazer isso rapidinho. Então, vamos lá? Pega daqui e tira uma unidade, então isso aqui vai dar 67, e pega 67 e subtraia aqui, ó, 67. Então, aqui dá 2 e aqui dá 3. Então, 6.732. Ó que tranquilidade! Pessoal, mostra a sua matemática nesse aqui, ó. Deixa o resultado aí nos comentários. Tá gostando da dica? Ajude o canal, deixa seu like, comente, compartilhe, inscreva-se. Obrigado!